E vamos curtindo, Humberto e Alencar, Roberto e Viola, João Carvalho, Roberto e Santiago. Meu amigo Siqueira Martins, muito obrigado pelo espaço cedido, um grande abraço nosso irmão. É isso aí Siqueira, um abraço, muito obrigado pelo convite, aqui estamos novamente, não é Humberto? Vamos mandar aquela música que ele gosta muito? Simbora. Lá no morão esquerdo da porteira, onde encontrei você pra despedir, é uma lembrança minha derradeira, é um versinho que eu nele escrevi. Você, eu sei, passa esbarrando nele, e a porteira bate pra avisar, você não lembra que sinal é aquele, e nem sequer se lembra de olhar. Valeu! Alô, Siqueira Martins, aqui é o Roberto e Viola. E o João Carvalho, vamos cantar pra vocês um modão apaixonado aí do nosso trabalho. Vai Embora Daqui, só um trechinho, vamos lá, João? Vamos lá. Vai embora daqui, desapareça antes que o meu coração lhe aceite, eu não quero, eu não posso mais sofrer, desapareça pra nunca mais voltar. Vai embora daqui, antes que eu abra um champanhe pra nós dois, e outra vez me entregar ao seu amor, e peça pra você ficar. E quando nossos corpos balançam na melodia, meu beijo no seu beijo até virar dia. Alô pessoal, aqui é a Roberta. E aqui o Santiago. E nós também estamos no programa Siqueira Martins. Quarenta anos. De sucesso. Ai, 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 está chegando a hora, o programa terminou, ai, 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 nós temos que ir embora. A hora, a hora, a hora, a hora, a hora, a hora.